Meu Birimbau Meu Birimbau Meu Birimbau Meu Birimbau Meu Birimbau Meu Birimbau Meu Consolador Quando eu viajo o mundo inteiro E converso com meu senhor Eu vou levar lá pra meu mestre Vou mandar vencer Vou levar pra casa santa Eu vou mandar vencer Vou levar lá pra Israel Vou mandar vencer Vou levar pra Cristo Rei Eu vou mandar vencer Eu vou levar lá pra meu mestre Vou mandar vencer Vou levar pra casa santa Eu vou mandar vencer Vou levar lá pra Israel Eu vou mandar vencer Eu vou mandar vencer Vou levar pra Cristo Rei Eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá Eu vou mandar vencer Eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Vencer, vencer Meu birimbau tem aquela cadência que ele confessionou Ele é gunga, médio e viola, meu birimbau especial Meu birimbau é o amuleto sagrado que meu mestre me entregou Com ele tô com aquela angola que eu vi lá atrás me ensinou Meu birimbau é meu companheiro, minha terapia, meu consolador Quando eu viajo o mundo inteiro e converso com meu senhor Eu vou levar pra lá, eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Vou levar pra Cristo o rei, eu vou mandar vencer Eu vou levar lá pra o meu mestre, vou mandar vencer Vou levar pra casa santa, eu vou mandar vencer Vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Vou levar pra Cristo o rei, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá, eu vou mandar vencer Vencer, vencer Ele é gunga, medio e viola Meu birimbau especial Meu birimbau amuleto sagrado Que meu mestre me entregou Com ele toco aquela angola Que o vilá atrás me ensinou Meu birimbau é meu companheiro Minha terapia, meu consolador Quando eu viajo o mundo inteiro E converso com meu senhor Eu vou levar lá pra meu mestre Vou mandar vencer Vou levar pra casa santa Eu vou mandar vencer Vou levar lá pra Israel Vou mandar vencer Vou levar pra Cristo Rei Eu vou mandar vencer Eu vou levar lá pra meu mestre Vou mandar vencer Vou levar pra casa santa Eu vou mandar vencer Vou levar lá pra Israel Vou mandar vencer Vou levar pra Cristo Rei Eu vou mandar vencer Eu vou levar pra lá Eu vou mandar vencer Meu bin bencer Eu vou levar pra lá Vou levar pra lá Eu vou mandar vencer Meu bincer Eu vou levar pra lá Meu bincer Eu vou levar pra lá Eu vou mandar vencer E vencer, vencer E vencer, vencer E vencer, vencer E vencer, vencer